No estado democrático de direito que vivemos, sabemos todos que há limitações, que ele é problemático, que ele é complexo, contraditório, mas é o único espaço para a convivência da diferença. Garantidos os direitos fundamentais de todos, garantida a dignidade universal, preservado o campo público do discurso de ódio, para que eu afaste do campo público o discurso de ódio, que não é o contraditório, mas é a incitação à violência, eliminado o racismo, a misoginia e a homofobia, teremos reconhecido duas fontes válidas de comportamento para nós, os Evangelhos e a Constituição. Basicamente, se você é religioso, saiba que o preconceito garante a ilegalidade na Terra e a condenação na outra vida. Se você não é religioso e manifesta preconceito, será apenas um criminoso em vida. Recomendo, por fim, que todos leiamos o artigo 5 da nossa Constituição em aniversário e que releiam os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão da Montanha. Ou o texto de Lucas, das parábolas sobre a Dúltera e sobre o Filho Pródigo. Sua fé pode ser líquida, seu orgulho pode ser gasoso, sua moral pode ser de plasma, mas a nossa centralidade de dignidade humana é sólida e não pode ser questionada por ninguém. O ódio é um erro infantil e vaidoso. O ódio fala do primeiro pecado capital, a vaidade. Estamos muito imersos na infantilidade perversa de quem se recusa a crescer e olhar para algo além de si. Quero desejar, para conduzir as conclusões, que tenhamos todos não apenas um bom final de semana, mas uma boa votação. Quero parabenizar o evento de hoje, promovido pela CPFL e recebido com vocês com entusiasmo ao lotarem esse teatro. A esperança é fundamental, a desesperança é uma arma poderosa para destruir a humanidade. Existe chance para que a sabedoria supera a estupidez e que os canalhas de todos os matizes políticos entendam que o ódio não pode ser incorporado como o próprio da cultura brasileira. Esse é um país miscigenado. Esse é um país, felizmente, misturado quanto a todas as orientações raciais, entre aspas, que na prática não existe raça. Esse é um Brasil de Iemanjá, de Oxalá, de Jesus, de ateus, de judeus, de islâmicos. Esse é o Brasil onde os jovens precisam ter futuro e as crianças precisam ter segurança. A segurança nunca nascerá do ódio. Tanto a história, como os evangelhos, como a Constituição batem na mesma tecla. Quem usar da espada, perecerá pela espada. O Brasil que eu desejo é o país que nunca seja vencido pela corrupção ou pelo ódio, pelo autoritarismo ou pelo ressentimento. É o Brasil de todos nós. É o Brasil que se abre para todos que entendam que a diversidade é rica, que a diversidade é o princípio da democracia, que o contraditório nos melhora, que o contraditório torna a minha vaidade fragilizada e obriga que eu fique melhor. Esse é o Brasil de todos nós. Eu gostaria que se manifestasse livremente, de forma democrática, nesse domingo, ao votar. Muito obrigado a todos vocês. Aplausos. 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 Aplausos.